No vídeo de hoje eu vou conseguir criar dragões Eu posso criar um dragão de fogo, um dragão de gelo, um dragão da lua E não só isso, entre outros dragões E pra começar eu conversei com esse velhote, que tá bem carequinha E ele me deu um ovo de dragão de fogo, pra começar a minha jornada Então vamos deixar o ovo aqui e esperar chocar? E aí velhote, o que eu tenho que fazer? Fala aí Meu Deus, tá tremendo! O dragão vai nascer! Olha só cara, como que o dragão tá tremendo velho Vai nascer um dragão de fogo? E opa, veio aqui o dragão de fogo O problema é que ele é bem feio Eu só vi um negócio aqui, se é esse mesmo É esse daqui mesmo, olha que bicho feio da peste E eu achei do nada, ele ficou gigante cara É, os dragões crescem da noite pro dia E eu posso vir aqui e dar dragon food pra ele, pra adotar ele Então vamos lá De primeira, eu já posso colocar cela E eu já tenho meu próprio dragão Que isso cara, esse daqui foi muito fácil E eu tenho aqui uma fire treat Que peraí, ele acabou de me dar um ovo de dragão? Eu não entendi, me deu um ovo de dragão de água cara Então quer dizer que cada dragão, quando eu der fire treat Ele pode me dar alguma coisa É, muito obrigado velhote Acredito que isso possa me ajudar na minha aventura Então dragão de fogo, a gente vai ter que sair desse local cara A gente tem muita coisa pra fazer Só deixa eu ver o que tem nesse baú A gente tem armadura E uma espada esmeralda Que talvez eu tenha certeza absoluta Que a gente vai usar pra alguma coisa Então é aqui a liberdade dos dragões Cara, olha só, tem uma zilha ali velho Tem um velhote aqui cara Olha só Pra uma esmeralda ele me dá um sit toe Que isso daqui faz que os dragões sentem Nossa, que porca aí bicho E isso daqui não vale a pena cara Eu não vou comprar E outra coisa é que ele vende uma cela E isso daqui sim vale uma pena Eu vou deixar comprado o 3 aqui Porque isso daqui vai ser uma boa compra E vamos ver os outros vendedores que estão aqui por perto Tem uma mulher aqui Deixa eu ver o que ela vende Olha só Ela vende essas dragon treat De cada espécie de dragão A treat do dragão de lua A treat do dragão da escuridão E entre outros Como a gente já tem o ovo do dragão de água Que eu nem precisei fazer cara Eu já vou deixar comprado aqui A treat de dragão de água E só deixa eu ver quais outras coisas Que esses velhotes estão vendendo Olha só esse cara aqui vende umas espadas da boa hein cara Mas por enquanto eu acho que eu não preciso disso E eu sei outro cara estranho aqui Por 6 esmeraldas Ele tá me vendendo aqui Uma caixa misteriosa Ah você tá me tirando cara Eu não quero isso aí Eu prefiro 2 reais E olha só tem uns baús jogados aqui Já tem umas esmeraldas pra gente pegar de graça hein cara Recuperei aquela esmeralda Que eu perdi com a mulher comprando essa cela E ó já começou a chover E a gente precisa se aventurar Mas rapaz começou a trovejar aqui velho Nossa Deve tá acontecendo alguma coisa nas outras ilhas Mas antes deixa eu ver um negócio aqui A gente vai precisar fazer um craft de dragão E aparentemente eu vou precisar dessas coisinhas aqui E peraí Agora que eu tava vendo aqui O dragão de fogo Ele tem um tanto de vida De ataque E de planação E de como ele vai voar E de como que ele anda E da velocidade De como ele voa E a velocidade De quando ele anda E ele tem ataque Bem bom até hein cara Vendo outros dragões Tão até Equilibrado até hein cara O mais coisinha que eu tô vendo aqui É só esse dragão de água Ele só tem duas barrinhas de ataque E de vida Que entre os outros O mais forte é o moon dragon E que é Olha esse aqui O dark dragon Ele tem todos completos É ele que eu preciso fazer Então Então vamos em busca desses itens Que eu não sei do que que é Eu vou ver com os vendedores Se é aquilo que eu tô pensando A gente precisa vir pra cá Se for o que eu tô pensando Dragão tal Cuidado com os raios rapaz Eu acho que é com esse cara aqui Ele vende uns negócios aqui embaixo É Ah não Esse aqui é a armadura pro dragão Cara Olha só Ice helmet Esse aqui seria a armadura pro dragão Ah tá bom né Pelo menos a gente consegue Colocar a armadura pro nosso dragão Mas por enquanto não tá bom não E peraí O dragão cara O que o dragão tá fazendo aqui E olha só Encontrei outra espada aqui cara Mas eu vou precisar me aventurar Lembra que caiu um raio bem ali Eu vou naquela direção Dragão de fogo Estamos preparados Pra sair voando Ele me deixou na mão bicho Nossa Ele me deixou na mão Ele deixou eu cair aqui Imagina se eu estivesse lá em cima Velho Dragão Tava cuidado comigo hein cara Você é um dragão E eu sou humano Não esquece disso Então vamos me aventurar aqui Talvez seja uma boa opção Entrar nessas casas aqui É Ou não né Na verdade eu vou numa outra ilha cara Nossa Esse estrovejado tá forte hein rapaz E ó Aqui já parou de chover cara Mas tá uma neblina Opa 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 Olha o que eu encontrei ali Uma cidade velho Tá eu vou passar naquela ilha de gelo ali Porque eu tô bem curioso Pra ver o que que tem lá cara E olha só Até que meu dragão voa rápido mesmo Aquele dark moon lá cara Ele parece ser bem bom velho Ele tem Ele tem todos os quadradinhos completos Olha só Eu cheguei na ilha de gelo E vamos ver o que que tem aqui cara Isso aqui também tá trovejando velho Por que 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 tá acontecendo isso? Pera aí Toma cuidado a beia Isso Boa A gente conseguiu estacionar É na verdade descer né Deixa eu ver o que que tem aqui Tem minérios Mas peraí eu não tenho ainda Eu acho que tem uma cabeça de esqueleto aqui cara Que isso? Tem um bicho aqui velho Eu preciso derrotar ele Nossa Ele me deixou com lentidão Meu Deus Você errou galera Eu não tô enxergando nada Como que eu vou correr daqui? Nossa Que isso? Isso dragão Derrota ele dragão Pera aí Pera aí Que 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 tá acontecendo Eu preciso ver de perto Você conseguiu derrotar dragão? Meu dragão de fogo Eu consigo derrotar ele Boa cara Você é bem forte Eu não podia deixar você sozinho Eu percebi agora Que eu tô bem fraco Pra conseguir ficar sozinho Então eu vou colocar mais um dragão O dragão da água E olha só Tem mais um daqueles caras velho Só de chegar perto deles Me dá lentidão Por não sei quantos minutos velho E ó Já tá nascendo mais um dragão meu Calma Vai 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 Cresce logo Boa Cresceu Agora a gente vai dar comida pra ele É Eu dei fire treat aqui pra ele Mas ele não me deu nada Pera aí Mais um daqueles bichos Que bichos são esses velho Parecia muito esqueleto De alguma coisa velho Nossa ferrou Morri Morri E aí onde que eu nasço? Onde que eu vou nascer? Pera aí Eu nasci num local aqui E pera aí Onde que eu nasci cara? Não tá certo isso daqui não Poção de resistência ao fogo Peitoral de ouro Que a gente já tem uma melhor Ah não Não tem não Carga fora então Nossa cara Parece que eu nasci num local De quando alguém vai Arrastar pra cima velho Que é isso daqui? É um nether Isso daqui? Cadê meu dragão velho? Não acredito nisso Ferrou Eu tô sem dragão Sem nada velho Nossa E como que eu vou craftar Aquele dragão? Pera aí Eu tenho certeza que pode ter Algumas coisas por aqui Pra eu fazer Um outro dragão cara Nossa O único dragão que eu tinha Eu dropei alguma coisa Que eu não sei que se era bom Ah foi uma cela Nossa tem que tomar cuidado A beia Tá a gente pode usar Essa poção de resistência ao fogo Também Se acaso a gente precisar Ah então Cuidado a beia Não acredito que eu perdi Meu dragão velho Opa tem mais um lugar de cama E não só isso Muita esmeralda E uma espada de ouro E um mapa em branco Olha só O mapa tava em branco Agora não tá mais não Que isso velho Meu tempo Opa opa Fire Shard Eu acho que isso aqui É esmeralda de fogo Se em cada bolt Tiver esses negócios aqui Dá pra fazer uma coisinha Da hora hein galera Meu Deus Tem um goblin ali cara Preciso derrotar ele Vai que ele dropa alguma coisa E olha só Ele dropa mesmo E olha o que ele dropou aqui Fire Egg Shell Com esse item específico A gente consegue criar Um dragão de fogo Só que o problema Qual que é Eu não sei qual bicho que dropa Não sei se é todos Ou é só aquele Bichinho feio lá cara Opa O que é isso Não Não é só bichinho feio não Essas tartarugas também dropam Só que olha o que acontece Eu já tenho dois Eu tenho aqui Um desse fogo Tá Estamos indo bem galera Nossa cara Eu só preciso de mais oito Pra conseguir fazer Um ovo de dragão de fogo Mas o problema é que Eu preciso ir derrotando Esses bichos cara E é Como você pode ver aqui Minha vida não tá das boas Aqui hein cara Eu preciso de uma armadura melhor E eu tostei muito dinheiro E essas esmeraldas É a única coisa Que é dinheiro aqui no Minecraft Então pera aí galera Eu vou precisar derrotar Esses bichos aqui Desvia e ataca Desvia e ataca Ferrou Toma Derrotei Meu Deus Eu preciso de uma poção Eu vou tomar a poção Nossa eu achei que ia ser derrotado agora Não eu não vou tomar a poção agora Porque eu to sem vida cara Derrota Derrotei É não dropou nada Alguns deles não dropa cara Então a única opção que eu tenho é E agora Como você pode ver aqui na minha mão Olha só quantos que eu tenho 11 Desse negocinho aqui Pra fazer O ovo de dragão cara Agora que eu descobri Que tem como pegar Esses negocinho Não comprando E sim derrotando os mobs da ilha Facilitou muito o meu trabalho Pelo fato que agora Eu só preciso encontrar Uma crafting table cara Ou até mesmo madeira né Na verdade Será que isso daqui é madeira Ou é tijolo cara Pela textura do Minecraft Aqui eu não sei Só de olhando galera Mas eu acho que deve ser uma madeira Quando eu teste esses bichos aqui O bom é que ele dropa esmeralda Vamos quebrar aqui É aparentemente Eu acho que não é madeira É tijolo cara Nossa Eu nasci no pior lugar possível Velho E opa Opa Olha só Que eu encontrei Aqui em cima dessa montanha Que na verdade É um vulcão Cara Olha só Que eu encontrei Um local Para entrar E não só isso A gente tem um baú Velho A gente tem que fire shard Aqui E um peitoral Peitoral de diamante Velho Peraí Um peitoral de diamante Velho Nossa Agora sim Velho Mas peraí Tem um baú ali Como que eu vou fazer Esse parkour aqui Vai ser difícil hein galera Ixi eu tô com medo Pera Pera Aqui Não errei Errei Na verdade eu tinha acertado É Tá Eu passei vergonha Eu sei Nossa Por pouco Eu ainda peguei uma resistência ao fogo galera Olha o tanto de vida que eu tô aqui Deixa eu só dar uma comidinha Marcar meu checkpoint aqui E a gente pode criar aqui O nosso ovo de dragão Ainda sobrou cinco aqui cara Sobrou bastante Agora a gente precisa vir aqui E colocar o ovo de dragão E a gente conseguir criar novamente O nosso dragão de fogo Agora Colocado o nosso dragão de fogo A gente só precisa esperar ele chocar E o problema É que deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho Treze fire treat E só seis dragon food E três comidas de dragão Tira o food tá Então eu tenho que rezar Que na primeira vez eu consigo capturar Consegui É só É só foi eu falar Ainda bem porque foi bem fácil A gente pode dar dragon treat aqui pra ele aqui E ele crescer Não Não é isso cara Tá Eu vou esperar ele crescer Porque eu lembro que ele cresceu bem rapidinho velho A gente pegou aqui Quatro dragon fire shard E peguei três dragon fire shard Só que Tem algumas que são diferenciadas Elas são com um modelo diferente cara Tá e a gente tem aqui Quarenta e oito esmeraldas Isso daqui é bom Tá Alguma das coisas que a gente tem aqui A gente pode vender E olha só O nosso bebê dragão Vou esperar ele crescer aqui Pra gente já começar a voar Será que vai demorar? E finalmente O nosso dragão cresceu E não só isso Eu só precisava dar Fire treat Pra ele crescer Agora a gente coloca uma cela E vamos Sai da Ô rapaz Qual que é esse negócio aí Que os dragões gostam de me jogar pra fora rapaz Eu não tô achando isso engraçado hein velho Daqui a pouco eu vou ser derrotado de novo Então peraí Agora A gente vai em busca dos outros dragões E agora que a gente sabe Que só derrotando Os outros inimigos Que estão nessas ilhas Aí fica muito mais fácil né rapaz E eu também não posso esquecer Que eu tenho aqui Quarenta e oito esmeralda E cadê uma dessas fire shard aqui Eu consigo ganhar um dinheirinho cara Então o que eu vou fazer Eu vou voltar pra aquela ilha E conseguir vender E conseguir ter uma armadura Pro nosso dragão E pra mim Porque tá osso aqui rapaz Essa daqui é o nosso segundo episódio Da nova série De criando dragões no Minecraft E nesse vídeo Eu quero criar um dragão elemental da água Só que eu já tenho do fogo E não só isso Meu objetivo é criar o dragão mais poderoso E impossível De criar aqui no Minecraft dragões Eu parei bem nessa ilha aqui Porque eu tenho muita coisa pra fazer Em todas as ilhas espalhadas E essa daqui foi uma das Que eu consegui encontrar Não só comida Mas também bastante fire treat Porque até agora Eu só craftei um dragão Que é esse dragão de fogo aqui Mas agora Chegando aqui no castelo Eu consigo ver os crafts De outros dragões Que eu quero muito criar E por isso Que nesse vídeo ainda Eu quero criar O dragão impossível de criar E peraí Que eu tô chegando aqui no castelo Eu só quero ver Qual que é o dragão Mais difícil de criar aqui galera Porque eu não quero perder Meu tempo hein rapaz E olha só o velhote calvo aqui ó Ele que me ajudou A criar esse dragão E aparentemente Olhando aqui O dragão mais difícil Que parece ser De criar galera Eu acho que é o dragão da lua Mas Eu quero tentar um dragão diferente A gente já tem um dragão do fogo Então Eu quero criar o dragão de gelo Porque ele também é bonito Ou pode ser o dragão Da terra né galera Deixa eu ver Na verdade O poder de ataque E o poder de vida Ó A vida do dragão da terra Ela é completa Só que o ataque dele Ele não é tão bom assim Peraí Deixa eu ver aqui Ué O mais forte aqui É o dragão da escuridão Ele é completo 100% galera É Eu acho que eu vou criar Esse dragão aqui O problema é que eu nem sei Onde que eu encontro esse dragão Se é da escuridão galera Eu acho que eu tenho que esperar Ficar de noite Então Aqui também Outras coisas que a gente pode fazer É invadir essas casas Rapaz Eu acabei de encontrar Aqui uma espada de diamante Nem precisava ter comprado Mas invadindo essas casas Eu consegui encontrar itens Olha só Um baú aqui Que não tem nada Ver se tem alguma coisa escondida aqui É Aparentemente não Esses itens aqui Dá pra gente vender E ganhar uma graninha da hora Mas eu vou deixar guardado Porque eu sei que eu vou ter que utilizar Agora eu vou em direção A outra ilha Porque A próxima ilha É a de gelo A gente já invadiu A ilha do nether E conseguimos criar Esse dragão aqui Agora o próximo Será a ilha Do gelo Ou a gente pode ir nessa ilha aqui Que parece ser bem diferente Porque eu quero criar O dragão dark Só que Qual que é o bioma dele Não tem como saber galera Tá Deixa eu chegar primeiro Nessa ilha aqui Eu tô conseguindo ver umas casas aqui E olha só Tem um baú aqui E eu encontrei um capacete de netherite Cara Nossa Joga esse capacete ruim aqui Fora Vou usar armadura de netherite Rapaz Tá me tirando Tem outros baú aqui E aparentemente não tem Nada de interessante É Tem bastante coisa aqui Mas nada de interessante Deixa eu ver os bichinhos Que tem aqui pra gente derrotar Olha aqui Dórias aqui galera É Não tinha nada Eu achei que ia dropar Pelo menos alguma coisa E opa 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 Olha só Que eu encontrei Os inimigos goblin E aparentemente Eu acho Que se eu derrotar Eu consigo ganhar Alguns itens Pera aí Rapaz Nossa Esses goblin são ruchador Rapaz Nossa Eles são muito fortes Deixa quieto Vai dragão de fogo Me ajuda aí rapaz Pera Eu tô com o meu escudinho aqui Derrotei É Não dropou nada Por que? Calma Derrotei Dropou um negocinho ali Dropou esmeralda Eu não quero saber de esmeralda Rapaz Eu tô sendo atacado demais Pera 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 Come 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 Isso boa Vem pra cá Que é mais fácil De eu derrotar você Tá Eu derrotei um desses bichinhos aqui Só alguns bem raramente Dropam esse negocinho de água aqui Que seria Pra fazer o ovo de dragão É É um pouquinho mais difícil De derrotar eles Pelo fato que o dragão de fogo Foi bem mais fácil de fazer E olha só Esse daqui nem dropou esmeralda E nem os negocinho Que eu precisava Cara Nossa Esse daqui tá muito trabalho Deixa eu abrir esse baú aqui E opa 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 Pera aí Veio 7 Opa Tá vindo bastante coisa aqui hein rapaz Veio 2 nesse daqui Ah não Esse daqui é comida Talvez esse daqui Veio até uma bússola Esmeralda É Tá vindo bastante coisa A gente tem 7 Eu acho que dá pra fazer com 7 Não dá Se tivesse uma crafting table aqui galera Na verdade tem como craftar né Agora sim eu tô pegando madeira Eu só preciso de uma crafting table Então não preciso de muita coisa assim não Pronto Pegamos aqui Fizemos nossa bancada E agora A gente vai fazer o nosso próximo dragão E o crafting é bem simples A gente vai colocar só aqui nos 3 do meio E 2 aqui no canto Tem mais 2 aqui no canto A gente faz aqui o ovo de dragão da água Eu vou ter que colocar ele dentro da água eu acho Pronto Coloquei aqui E só esperar ele chocar E olha só Já começou a tremer aqui E eu acho que o dragão já vai chocar rapaz E eu tenho bastante comida aqui eu acho Deixa eu ver aqui Tenho 5 de comida Vamos ver se eu consigo Opa Já é meu já Já é meu Já cresceu Já é meu rapaz E agora eu vou dar aqui ó Comida e dar água pra ele aqui Pra ele crescer E colocar uma cela nele Pera Dá mais um aqui Cresce rapaz É esse daqui deu trabalho Eu dei 5 Water treat aqui pra ele E ele não me deu nada É Então tá bom né Então eu vou pegar aqui meu dragão de fogo E vou em direção a outros bichinhos desses daqui Pra derrotar E conseguir dropar a water treat Né galera Ou até mesmo encontrar nos baús Agora que eu parei pra pensar nisso Deixa eu ver se eu encontro pra esses lados aqui Tá Encontrei aqui mais um aqui ó Ou era onde eu tava É É Não era Não era onde eu tava Pelo fato que eu tava bem na pontinha né Deixa eu ver Ou eu tava É É Sim Era onde eu tava Pelo fato que Não tem nada Ou era pra não ter nada mesmo O bom que nessa ilha aqui tem bastante lugar aqui Deixa eu descer nesse castelinho aqui Tem que tomar cuidado pra descer do dragão cara Olha a minha vida Rapaz Se eu vou se derrotar em alguma hora aqui Pera Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar esse escudo aqui Que ele tá me atrapalhando Tá Vamos abrir esse baú aqui Tomara que tenha comida Nossa Tá triste a situação aqui rapaz Acho que a gente vai ter que voltar lá pro castelo Pra gente comprar comida pra ele Então É pra lá que a gente vai Dragãozinho Segue a gente aqui Eu não sei se você já sabe voar Ou só teletransporta É Aparentemente ele não sabe voar não Olha lá ali no cantinho Então vamos chegar lá no castelo E já comprar comidinha pra ele E assim hein A gente conseguir criar O dragão da água Agora sim Que eu cheguei no castelo Eu consigo comprar a comida Que eu precisava Pro nosso dragãozinho de água E deixa eu ver Onde que ele tá rapaz É Eu acho que ele ficou lá Eu vou ter que buscar ele lá depois Mas aqui Compra comidinha pra ele Deixa eu ver aqui Water treat É esse daqui mesmo Vou deixar comprar dos É Tá bom Oito tá bom Se ele não crescer Eu não quero mais ele não rapaz Tá caro pra ter esse dragão aqui Aproveitando Deixa eu ver pra que que serve isso daqui É Não vale a pena ter esse negócio aqui Armadura Seria muito bom Se eles vendessem Mas ninguém vende armadura Que presta aqui rapaz E agora vamos lá Pro nosso dragãozinho da água Se ele não aceitar oito dragão treat Eu vou ficar maluco rapaz Porque com esse dragão aqui ó Com três eu já deixei ele desse tamanho E esse dragão aqui eu gastei seis na verdade né Seis e ele não ficou grande Se ele não ficar grande Com oito eu desisto dele E vou atrás desse Dark Moon galera Pera aí Meu dragão tá bichado aqui rapaz Em vez de ir pra frente Ele tá subindo Ah olha só quem que tá aqui E uma Aê Eu só precisava ter comprado um galera Olha só O nosso dragãozinho da água Finalmente Eu achei que eu nem ia conseguir ter ele hein Nossa deixa eu ver se ele voa rápido pelo menos Normal Eu esperava mais esse dragão aqui Aí pelo menos agora a gente tem dois dragões O dragão de fogo e o dragão da água E assim a gente tem o elemento do fogo e da água né No vídeo de hoje eu vou conseguir craftar o dragão impossível de craftar Aqui na nossa série de craftram dragões E não só isso Eu vou ser o treinador de dragão mais temido de todo o Minecraft Eu criei esse dragão elemental da água E não só isso Ele é o dragão mais forte até agora Porque a gente tinha um dragão de água E vocês sabem que a água contra fogo A água ganha E por isso que eu estou indo lá pro castelo Porque a gente tem objetivos novos pra criar dragões E não só isso Eu tenho o objetivo de criar o dragão mais forte Só que tem um probleminha né galera O dragão mais forte aqui Ele é impossível de criar galera Todos que já entraram nesse mapa aqui de criar dragões Nunca conseguiram criar esse dragão Como que eu sei? É porque eu fui pesquisar como criar esse dragão E ninguém nunca conseguiu Pelo fato que esse dragão ele só consegue ser feito de noite E como você pode ver aqui Nunca que anoiteceu esse mapa aqui galera Então vai dar um probleminha Pelo fato que olha só Ele é o dragão mais forte aqui Se você vier aqui ó No dragão da terra Ele só tem muita vida Mas ataque Ele só tem três pauzinhos É voar e andar Ele é bem fraquinho aqui cara Mas se você pegar o dragão Dark Dragon Olha só como que é o estado dele cara Isso significa que ele é o mais forte Porque se você vier aqui no dragão de fogo Ele só tem um ataque a mais aqui Mas se eu pegar o dragão de água Olha só Ele não é tão forte também cara Mas a gente pode criar outros dragões Pra tipo como pode dizer Ajudar na nossa jornada Pode ser o dragão de vento Que como você pode ver Ele voa muito mais rápido E ele também anda muito mais rápido Tem também o dragão da luz Também tem o dragão da lua Que pode ser comparado ao dragão dark Porque ele só tem um pauzinho a menos de todos Também temos O dragão aqui ó Do gelo Que ele não é forte assim Mas ele também é um dos únicos Que a gente consegue criar nesse momento Porque o dragão da escuridão É muito difícil E vocês sabem Que um desafio pra Bea É desafio aceito Então Eu ainda vou criar esse dragão da noite aí Mas por enquanto tá difícil cara Não anoitece aqui Não acontece nada E eu tô ficando maluco Então meu próximo objetivo É sair dessa ilha da água Porque a gente conseguiu criar o dragão da água E em cada ilha A gente tá conseguindo criar um dragão novo Então agora A gente vai entrar nessa ilha aqui Que eu nem sei que bioma é esse daqui cara Se eu olhando assim de perto Eu chutaria que era o dragão da escuridão Mas eu acho impossível galera Porque não é tão fácil assim A gente só chegar numa ilha E pegar o dragão da escuridão Entendeu galera Porque é difícil de criar esses dragões Só pra criar o dragão da água Eu demorei muito tempo Porque eu precisava derrotar aqueles minions E esses minions são muito difíceis de derrotar cara Eu tive até que de pegar um escudo Porque eles estavam dando muito dano galera Mas o problema aqui Que eu tô ficando bem fraco A gente tem aqui pouco recurso aqui cara Pouca armadura principalmente né Deixa eu vir aqui tomar bastante cuidado Pra não ser derrotado Deixa eu levar comidinha também cara Ó Pera aí Que susto do dragão O dragão da água tá me seguindo Leveu um susto velho Que que é isso daqui velho Nossa que negócio sombrio Vamos abrir o baú aqui A gente tem esmeralda E também dark eggshell Nossa mentira Calma Que que é isso? Apareceu um fantasma do nada velho Pera preciso derrotar Nossa tem vários Ferrou galera Nossa que susto Pera aí Dark dragon shell Esse daqui é o drag Ferrou Não tô enxergando nada Esse dragão shark del aqui galera É pra criar o dragão da escuridão velho Será que é isso daqui mesmo? Eu não sei A gente vai precisar de Deixa eu ver Pra fazer esse ovo de dragão É se tem algum baú aqui velho Ah eu não sei quanto que eu vou precisar Eu acho que mais ou menos de 8 Será que é isso daqui mesmo galera? Nossa mas ninguém conseguiu criar Como assim eu vou conseguir criar? Pera só tem que tomar cuidado aqui velho E esses bichos aqui dão muito medo Ele deixa tudo na escuridão E você não consegue ver nada Pronto usei meu escudo Até que meu escudo tá valendo pra alguma coisa Acho que não ia valer pra nada E o bom que ele também dropa um esmeralda né velho Mas eu preciso desse dark eggshell velho Tá olhando aqui A gente não tem mais nenhuma coisinha aqui Mas eu quero ver Que que é isso daqui? Eu quero ver quais bichos dropam Esse dark eggshell aqui velho Pera Meu Deus Olha só o quanto de inimigo tem ali velho Eu vou precisar derrotar Pra ter esse negocinho aqui Nossa Tomara que dê certo galera Eu vou pra cima Se eu for derrotado Fui derrotado Vai Toma ali Toma ali Vai dragão da água Me ajuda aí rapaz Pronto Eu tô batendo meu dragão sem querer Pera ferrou Eu bati sem querer dragão Perdão Pronto defendi Agora bate 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 Defende Bora dragão da água Me ajuda aí Boa Isso boa Vamos junto Nós dois juntos somos mais fortes Boa Dropou Dropou 3 A gente só precisa de mais 5 Oh meus amigos Ferrou Ferrou Pera Vamos junto Boa dragão da água Cadê meu dragão de fogo pra me ajudar nessa Boa dragão da água Você tá me ajudando bastante Mais que o dragão de fogo É e agora ele dropou esmeralda Ai ferrou Ferrou tem mais Tem mais Ferrou Boa Vamos derrotar ele aqui cara Toma ali Derrotamos E dropou esmeralda Então meu único objetivo aqui agora É derrotar esses bichos E opa Mais uma dessas torres Encontrei um baú E como eu esperado Não veio nada de interessante Pera aí Eu tinha maçã dourada Nem inventaram E eu nem sabia cara Pera aí Deixa eu jogar uns itens fora Nossa Eu tinha maçã dourada E eu tava quase sendo derrotado A toa velho Que barulho é esse daqui Tem um barulho Que susto velho Preciso derrotar ele Opa Dropou mais um E a gente só precisa de mais 4 Tá sendo fácil até galera Então Eu vou até subir aqui O meu dragão aqui Pra ver se a gente consegue Encontrar alguma coisa Nesses castelos velho Porque nessas torres Tem algumas coisinhas Pera Cheguei aqui Vamos ver O que a gente consegue ver aqui de perto É Tem aqueles bichos de novo E eu preciso derrotar pra dropar Mas a gente pode encontrar no baú né galera No baú Essa aí é mais fácil Falando em baú Olha só o tanto de baú Que tem nessa casa O que que é isso rapaz Encontrei um Vem esmeralda e dark shard E aqui vem o que Calça de ferro Isso que seria bom Isso que é bom Isso que é bom Vamos levar junto comigo Olha só o tanto de baú Que tem aqui velho Tem alguns que não tem nada Aí me deixa triste Espada de ferro Eu vou levar essa espada de ferro aqui Porque depois eu consigo vender E ganhar esmeralda em troca Vamos subir aqui E ver se tem alguma coisa Ó Tem baú Maçã dourada Mapa em branco Que eu não vou precisar pra nada Mapa em branco E meus amigos Eu estou ficando rico Porque eu acabei de ter Um pack de esmeralda Opa Tem mais um baú aqui Darkness Que que é isso daqui Darkness Pera aí Deixa eu jogar umas coisinhas fora Que eu tô cheio de coisinha Aqui no meu inventário velho Ó Pelo que diz aqui ó Nesse livro Tá dizendo A escuridão é tudo O que o Dark Dragon existe Na época em que foi convocado Tanto o Ark Brute Quanto o White Foreign Quanto o White Reet Foram incluídos A partir de agora Eles estão atualmente Controlando a escuridão Que a ilha possui Apenas ousados Guerreiros São capazes de conquistar Toda a ilha Galera Pera aí Eu acho que é verdade A gente vai conseguir Criar o Dragão impossível E como aquele livro disse Só apenas Guerreiros ousados Conseguem criar eles E dominar toda essa ilha Cara E eu acho que eu seria o primeiro Eu acho que eu acho não Tenho certeza galera Então eu vou em busca disso Porque eu não vou ficar aqui parado Eu vou buscar esse dragão cara Mesmo que eu precise derrotar O máximo de bichinhos aqui velho Então eu vou ter que fazer O meu objetivo galera É derrotar todos os inimigos aqui E dropar pelo menos Mais quatro né Mais quatro desse negócio aqui velho E o primeiro já tá ali ó Eu vou em busca do meu sonho Criar o Dragão impossível aqui Se ninguém conseguir Eu vou ser o primeiro Ah Peraí Peraí galera Acabei de conseguir oito Não tô acreditando nisso Bora fazer daqui dragão Galera Vocês não tão ligado O tempo que eu passei aqui Eu comecei a gravar esse vídeo Que três horas da tarde Já são quatro e quarenta e cinco Velho Eu não tô acreditando nisso A gente tá mais de uma hora Pra conseguir esses negócios A gente tem oito E um aqui sobrando Não sei porque Deve ter bugado Nossa Eu não tô acreditando nisso A gente precisa urgentemente Criar esse dragão velho Ah tem um quatro dragon treat galera Tem aqui apenas quatro dark treat Mas tomara que depois eu consiga comprar Eu já tô indo pra loja lá Pra comprar E também comprar a armadura dele velho Eu não tô acreditando Nossa velho É muito trabalhoso isso daqui Nossa Eu nunca imaginei que criar dragão Dava tanto trabalho assim Esse vídeo aqui tem mais de quarenta minutos galera E ó Acho que é por isso Que vale seu like E seu comentário aqui Com o nomezinho pra esse dragão dark Mas antes Vocês precisam ver como que ele é Então se você é novo Se inscreve no canal Porque agora Eu vou criar esse dragão impossível de criar E não só isso Eu vou colocar o melhor nome aqui Se vocês comentarem E tiver bastante curtindo o nome de vocês Eu vou em logo Vai logo dragão Voa logo Que é um dragão mais rápido Eu acho que o dragão dark É o mais rápido que tem cara Por favor Porque esse dragão de água aqui Tá valendo de nada Ele era o mais forte até agora E agora é o mais fraco Deixa eu vir aqui Já deixa eu comprar Umas coisinhas aqui cara A gente pode comprar a armadura Que eu tava querendo Deixa eu ver aqui Não é isso aqui Aqui Dark treat Cadê? Dark, dark, dark Aqui Dark treat Deixa eu comprar do... É, deixa eu comprar do oito aqui Deixa eu ver se eu consigo comprar Mais algumas coisinhas pro dragão aqui É... Eu acho que não né cara É, tá bom assim Tá bom Agora vamos criar logo esse dragão Que eu tô maluco velho Tô nem acreditando Cadê a crafting table? Ô rapaz Não acredito que não tem uma crafting table aqui Eu vou ter que quebrar uma madeira aqui Não acredito nisso Eu cheio de dragão aqui E eu sou obrigado a quebrar uma madeira Pra criar uma crafting table Não acredito nisso galera Que vergonha que eu tô passando aqui velho Pronto Deixa eu subir no meu dragão aqui Agora sobe, sobe, sobe E já vamos deixar aqui Essa crafting table no... No lugar principal ali velho Pera, pronto Agora vamos deixar já no lugar principal aqui Que aí toda vez que eu preciso criar um dragão É só vir aqui E agora Olha só o nome que vocês estão vendo aqui Dark Dragon Egg Isso significa que a gente conseguiu criar O dragão impossível E não só isso Olha só o tanto de vida De ataque De velocidade De voar galera Tudo 100% Mas olhando aqui Esse dragão é bem feio hein rapaz Mas tudo bem A gente vai conseguir fazer Esse dragão ser mais bonito E agora é só a gente colocar aqui Coloquei Ferrou galera Ferrou porque agora Eu não sei nem se eu consigo capturar ele Eu já vou pegar o máximo de comida Eu só tô com 4 Dragon Food galera Então eu vou comprar mais aqui com ela Cadê dragão... Cadê comida pra dragão rapaz Nossa eu não tenho... Ninguém tá vendendo comida pra dragão Acredito nisso Ferrou Ferrou galera Ninguém tá vendendo comida pra dragão E o dragão já cresceu Olha ali ele do lado Pera aí Seja o que Deus quiser galera Eu só tenho 4 Uma primeira De primeira Beleza Agora de primeira Não só isso A gente também tem que dar Dragon Treat pra ele galera Vai Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E já cresceu Não acredito nisso Olha só esse dragão Rapaz Cai aqui Olha só esse dragão Eu quero testar de verdade mesmo Eu vou colocar uma cela nele aqui Ah não acredito nisso Ele não aceita cela normal Eu tenho que comprar uma cela aqui ó Pro dragão dark aqui rapaz Pronto Ele é difícil hein rapaz Ele é um dragão difícil Pera aí Coloquei aqui Pera Ô dragão de água Sai daqui Coloquei Mas olha como que ele é bonito velho E não só isso Eu posso comprar armadura pra ele Deixa eu ver a armadura que eu posso comprar É com esse velho aqui eu acho Pera Ah não Já vou aproveitar também Vender as espadas que eu preciso vender Vão vender aqui Vender as daqui Vão vender as espadas de ferro Que eu também não tô utilizando Boa Deixa eu ver se eu consigo vender ar e flecha É Não vou conseguir É Eu acho que é só isso E também Comprar armadura pro dragão Olha só Cadê Cadê Moon Helmet Não isso aqui é pra mim velho Tinha uma armadura pra dragão velho Eu acho que era esse daqui mesmo Ah não era esse Eu não lembro qual que era Deve estar por aqui Era algum cara aí que vendia armadura pra dragão Não sei qual que era não galera Mas a gente já tem aqui o nosso dragão impossível Agora a única coisa que eu quero testar com ele Será que realmente ele é rápido? Ô dragão Sai daí cara Que eu não consigo sair Se você não sai daí Eu não consigo sair rapaz Vai me segue aqui Vem boa Agora é a hora da verdade Dragão voe E agora hein Ande para frente É Até que tá mais um pouquinho mais rápido Eu só tenho que saber controlar ele Até que tá um pouquinho difícil Controlar ele cara Nossa É um pouquinho difícil Esses daqui são os meus últimos dragões que eu criei Um deles é o dragão elemental da água E esse daqui é o dragão impossível de criar E como assim é bem impossível de criar? Porque se você vê aqui no mural de dragões para ser criados Você pode ver aqui um dragão chamado Dark Dragon E olha só o tanto de ataque e vida que ele tem E não só isso A velocidade Ele é literalmente um dragão 100% Enquanto o dragão da água não é nem perto de 50% Você pode ver aqui que ele voa até que rápido Só que o ataque e a vida dele não é muito bom E por isso que nesse vídeo eu quero criar outros dragões impossíveis de criar A gente já criou o dragão da escuridão E agora eu posso talvez criar o dragão da lua O problema é que... Eu nem sei onde que eu posso encontrar os itens dele E eu só consegui esses itens para criar o dragão impossível Na cagada É bem na cagada mesmo Então deixa eu ver quais outros dragões que a gente não tem Eu não tenho o dragão do vento O dragão da lua O dragão do gelo E o dragão da terra É, falta bem pouco dragão A gente já tem o do fogo, da água E o impossível de criar Até que eu tô indo bem Por isso que agora eu vou montar o meu dragão mais rápido E vou sair daqui logo, galera Porque meu objetivo é bem claro Criar o máximo de dragões que tem aqui E não só isso Criar o dragão secreto Vocês acham que só tem aqueles dragões No mural dos dragões Mas não Eu descobri um segredo Mas o único jeito de saber qual dragão que a gente vai liberar Nesse secreto A gente tem que completar todos E agora eu tô entrando pra próxima ilha Que eu nem sei do que que é, cara Mas para não pensar Esse dragão nem é tão rápido assim Pera aí Talvez ele seja rápido Vamos fazer o teste aqui agora Vamos ver em quanto tempo a gente consegue chegar É, tá demorando bastante, cara Eu acho que eu fui enganado, isso sim E eu tô chegando aqui numa ilha parecendo de argila Só que eu olhei assim Eu nem sei o que que é, cara Deixa eu ver aqui Tem umas flores Não sei nem o que que é isso, cara O único problema é que eu tô sem armadura Sem nada, galera Na verdade eu tô com um peitoral de diamante Uma calça de ferro E um capaço de netherite E eu só acho que eu não consigo combater os inimigos Com esses equipamentos que eu tenho Mas vamos subir aqui Vamos ver o que que tem aqui, cara Com essas falas de diamante dá pra se proteger Baú O baú é muito bom, galera Calça de diamante Isso daqui é muito bom Porque agora eu vou jogar de ferro E vou usar de diamante Peraí Moontreet Se tem um Moontreet aqui Quer dizer que a gente tá aqui No bioma da lua Rapaz A gente vai criar mais um dragão Eu tô muito feliz Moontreet Egg Isso daqui é pra criar o ovo de dragão, cara E agora a gente só precisa de mais sete Tomara que tenha mais aqui Opa, tem Tem mais, galera E não só isso Acabei de encontrar aqui Um peitoral de netherite, velho Eu vou deixar guardado esse daqui de diamante Por conta que se o de netherite quebrar Eu tenho um de diamante sobrando Agora a gente tá bem equipado, hein Só faltam todos os dragões E não pode esquecer Que a gente vai precisar de muito Moon Egg Shell Por conta que é esse item Que faz eu criar o ovo de dragão da lua E com isso a gente vai ter o terceiro dragão Mais forte aqui E por que o terceiro? Eu já vou te falar Só deixa eu conseguir Encontrar isso daqui Ao derrotar esses goblins aqui Eu consigo itens E principalmente o Moon Egg Shell É, às vezes não dropa Opa, encontrei mais um desses goblins pequeno E agora que eu encontrei mais goblins desses daqui Eu vou derrotar todos e conseguir O Moon Egg Shell Então dragão da escuridão Me ajuda a derrotar esses goblins, rapaz Olha só ele derrotando Nossa, ele solta bapho vermelho, velho Deve dar um dano, hein E por isso que agora eu vou Meus amigos Isso daqui tá dando muito trabalho Eu já derrotei tanto aqui Que olha só o quanto que a gente conseguiu Sete só E falta literalmente um Pra gente conseguir criar o ovo de dragão da lua Só que Eles não estão dropando Tem alguns que não estão dropando aqui Isso daqui tá dando muito trabalho, rapaz Tomara que seja agora Não, não foi agora Ó, vem pra cima de mim Porque eu preciso derrotar vocês, hein Opa Olha só o que dropou aqui O último Egg Moon Shell E agora eu consigo criar o dragão Peraí, deixa eu arrumar meu inventário aqui Que tá bem bagunçado Tá, eu dei uma arrumadinha aqui no meu inventário Olha só o tanto de lixo que tinha aqui, cara Já deixa eu sair de perto pra não pegar de volta Porque tá triste a situação aqui, hein, rapaz E agora que a gente tem um Moon Egg Shell aqui Eu já posso criar o dragão Só que, galera Lembra que eu tinha criado uma crafting table lá no início? Eu vou pra lá porque Ali dá pra comprar algumas coisas Porque eu tô precisando de Dragon Treat, cara Eu tô sem Dragon Treat Então vai, vamos subir aqui em cima do dragão E a gente também tem que tomar bastante cuidado Por conta que a gente só tem duas Moon Treat Eu não sei se tem como comprar Galera, eu nem lembro se tem pra dragão da lua É... Talvez tenha Porque pro dragão da escuridão tinha, né Parando pra pensar Até que esse dragão da escuridão Ele é bem rápido mesmo Agora que eu tava chegando perto do castelo Eu falei, caraca Durou nem cinco segundos, eu acho, galera Enquanto o dragão da água e de fogo Demorava um tempinho da hora Oxi, onde que é a entrada disso daqui? Opa, encontrei a entrada E olha só quem tava aqui Esperando pela gente O nosso dragãozinho da água E agora que a gente tá aqui O próximo dragão que a gente vai criar é esse daqui, ó Pra vocês saberem um pouquinho É esse daqui, ó O dragão da lua Só que esses dragões aqui Tão atrapalhando a minha visão, rapaz Vamos vir aqui E já fazer O famoso Moon Egg O dragão da lua E falta exatamente um E pronto Conseguimos aqui O ovo do dragão da lua Só que A gente só tem Três dragões E só temos aqui Duas Moon Treat E eu tenho certeza absoluta Que só com essas duas Não tem como conseguir Deixar o dragão grande Então Com esse cara aqui Eu consigo comprar, né Nossa, tá caro, hein, bicho Duas Esmerada por um Tá caro, né, rapaz Isso daqui E agora a gente vai colocar aqui O famoso O dragão da lua Olha só que ovo bonito, velho Ele tem umas listras Amarelas Que deixa muito charmoso Agora é só esperar ele chocar, ó Já tá tremendo E vamos ver como que é esse dragão Olha só que bonitinho Ele é olhudo, velho Pera aí, dragão Pera aí Eu tenho comida pra você Fica quietinho Eu só tenho três, velho Ele já tá fugindo Já quer fugir de mim Opa, de primeira E agora a gente precisa usar O Moon Treat aqui Vai, beleza Pô, ele não cresce, velho Mentira Eu usei tudo e ele não cresceu Nossa, esse cara aqui Tá muito caro, velho Opa, cresceu Cresceu e não só isso Eu vou dar um negocinho pra ele Cadê, cadê, vem cá Pera aí, já que você já tá aqui Vem aqui Vem aqui nesse lugar bonito aqui Que é mais fácil da gente te ver Vem aqui, dragãozinho Olha só que bonito Ele lembra bastante O dragão da escuridão Porém, ele é branco, né, galera E ele é também Um pouquinho mais fraco Mas vamos ver só uma coisinha, cara Quando ele estiver sentado Boa, fica sentado aí E vamos colocar a armadura nele aqui Na verdade, eu consigo colocar o normal? Será? Eu não sei É, o meu normal eu não consigo Eu tenho que colocar isso aqui Olha só o detalhe que fica nele, velho Eu quero ver esse negócio aqui Acho que é a armadura pro dragão, não é? Ah, não Mentira, galera Eu de novo comprei aquele negócio ruim Que atrapalha só a minha visão Acho que a única coisa boa é de andar assim, ó Que você fica bonito, ó Olha só que ele fica bonito, né, ó Se eu tirar, ó Se eu tiro e coloco Pera aí, deixa eu tirar esse capacete aqui, ó Ó, fica da hora Olha só, velho O problema é que Como você pode ver aqui, eu não enxergo nada É, literalmente eu não enxergo nada, velho Então não faz sentido eu ficar usando isso aqui Mas agora que eu tenho esse dragão aqui O que que eu vou tá fazendo? Eu vou me aventurar e conseguir mais dragões Porque meu objetivo é criar o dragão secreto Eu tenho esse dragão aqui Que se chama o dragão da lua E não só ele Eu tenho outros dragões Que eu vou mostrar pra você agora Eu tenho esse dragão aqui Que é conhecido como o dragão impossível de craftar E ele é o dragão da escuridão E eu tenho também esse dragão aqui da água E não só ele Eu também tenho um dragão perdido por aí Que é um dragão do fogo E lembra que eu falei que o dragão da escuridão Ele é impossível de craftar? Porque aqui no mural de dragões Você pode ver aqui Que ele tá literalmente no centro E não só no centro O status dele é o melhor de todos Porque ele é um dragão 100% Porque se você ver aqui no dragão de fogo Ele não é 100% Nem um dragão de gelo Nem um dragão da terra E nem um dragão da água E nem um dragão do vento E também nem um dragão da lua Eu acho que esse daqui é um dragão tipo 99% Que só falta isso daqui Para ele ser um dragão 100% Mas como eu gosto de ser o melhor de todos Eu só tô usando o dragão aqui da escuridão Pelo fato que ele é forte e rápido E por isso que ainda nesse vídeo Eu vou conseguir criar todos os dragões Aqui no Minecraft E eu tenho um longo caminho pela frente Pelo fato que É, falta só 3 dragões E eu confio que eu consiga todos Porque agora Eu estou indo para a próxima ilha Eu já fui na ilha da escuridão Na ilha do nether E no último episódio A gente foi na ilha da lua Só que ainda falta muitas ilhas E eu lembro que tinha uma ilha bem estranha Parece que estava toda despedaçada É bem essa daqui Olhando assim Eu não sei que dragão Que a gente pode criar aqui nessa ilha E essa ilha literalmente Está caindo aos poucos Rapaz Ó, toda despedaçada E eu vou vir aqui Eu já vou vir aqui Pelo castelo Cara Eu ia ali pelo centro Mas antes Eu vou nessas pequenas ilhas aqui Que pode ter um baú Que a gente pode Tipo, ter um meio caminho andado Para criar o dragão Ih, rapaz Como que eu vou estacionar Meu dragão aqui, velho? Onde que eu vou deixar meu dragão? Rapaz Essa ilha está ruim, hein, rapaz Está toda ferradinha Essa ilha aqui Tá, vou ter que descer aqui mesmo E olha só, cara Não tem nenhum lugar para eu subir Tá, eu vou ter que dar um jeito aqui De como que eu Oxi Como que eu vou subir aqui, velho? Tá, tá Tá ruim essa ilha aqui, hein Na verdade Eu acho que não tem nada aqui Eu só estou perdendo meu tempo Deixa eu ver aqui por cima Sem algum baú Ou algo do tipo, né É, olhando assim De cima, assim É, aparentemente Eu fui enganado Não tem nada aqui, não Ah, então Eu vou vir aqui pelo centro mesmo Olha só que castelo bonito Peraí, galera Eu vou vir aqui E eu já vou pegar Todos os baús que tem aqui Tomara que não tenha os goblins Peraí Que quadro é esse, cara? Olha só que quadro bonito Eu já encontrei o primeiro baú O dragão da terra Opa, opa, opa Eu não tinha o dragão da terra Na verdade, eu nunca tive, né Eu vou pegar aqui E a gente já tem três eggshell Nossa, daqui é muito bom Pelo fato Que eu não vou precisar ficar derrotando aqueles goblins Pra conseguir esses itens Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais por aqui Oxi, tem uma alavanca aqui, ó É, não acontece nada Como eu esperado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Então eu vou sair E vou pra aquele outro lado Nossa, eu odeio ficar derrotando aqueles goblins, cara Os goblins são muito chatos E olha Oxi, que barulho foi esse? Que barulho é esse, cara? Além desses goblins que é chato Eles são muito ruins de ficar acertando, velho Se tiver um goblin aqui, né Porque eu não tô encontrando nenhum Na verdade, tem uns barulhos estranhos Eu acho que não foi o meu dragão, tá? Vou deixar o meu dragão esperando aqui, ó Dragão, fica sentado aí Que eu já volto, tá? Fica sentadinho aí Peraí, tem uns barulhos estranhos Que isso, cara? O barulho acabou Mas tô ficando na dúvida Que barulho foi aquele, cara? É, é Eu não tô encontrando nenhum bicho aqui Aparentemente eu acho que Não tem nenhum goblins Isso daqui é bom e ruim Bom que eu não vou precisar derrotar E ruim que Eu nem sei como que eu vou conseguir Esses itens aqui Do Dragon Shell Ah, rapaz Eu não acredito nisso Olha só que eu encontrei Que bicho feio, velho Nossa, olha só Daqui não é desse mundo, não Olha Que isso, velho Coisa horrorosa Eu preciso de bloco Aproveitando que a gente tem picareta Eu vou pegar bastante pedra E aproveitando que a gente tem Uma picareta de diamante Eu já vou aproveitar e pegar Essas pedras aqui Porque eu vou precisar de muito bloco E agora sim A gente pegou um pack de pedra aqui Eu consigo até usar os blocos aqui Até chegar naquele inimigo feio ali, rapaz Pelo menos não é um goblin, né? Eu consigo acertar de boa Peraí Eu tô acertando ele aqui, ó Toma Puxa, ele é invisível? Não tô conseguindo acertar ele, por quê? Toma Isso, vai Cai lá fora Isso, cai lá embaixo Agora, vou derrotar você Derrotei E dropou esmeralda Esmeralda eu não quero, não Tem outro aqui embaixo, ó Toma ele Nossa, tem um monte Que que é isso? Por que eles tão parados, velho? Oxi Por que eles tão parados? Eles não tão nem se mexendo Porque o normal deles é vir me atacar, né? Ó, um dele tá se mexendo aqui, ó Vou derrotar ele aqui, ó Vamos ver se ele dropou alguma coisa Que isso? Ele me deu fraqueza O que que ele me deu aqui? Ó, tem mais um dele aqui E peraí Tem alguns que não me ataca Ataca sim, ataca sim, ó Nossa, tem três aqui em um só? Ah, não Não derruba ele lá embaixo Ah, cara Se derruba ele lá embaixo Eu não consigo pegar o item, velho Peraí Eu vou descer Desci E toma ele É, antes dele cair lá pro Void Ele... Ele literalmente Deu o último ataque dele Nossa, o problema dessa ilha É que toda hora Eu tenho que ficar usando bloco, velho E uma das coisas que eu odeio É ficar pegando bloco Agora sim que a gente tem bastante bloco Eu consigo me aventurar mais fácil aqui, velho Eu só preciso subir Nossa, eu odeio ficar subindo O que é isso? O que é isso? Nossa, passei vergonha aqui Aí, aí, aí é... Aí é mico, hein, galera Aí falei... Aí é comentário aí embaixo, galera Rabeia burro, 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 burro Deixa eu derrotar eles aqui E o que é isso? Começou a chover? É a primeira vez que eu vejo chover aqui nesse servidor Nossa, e é difícil derrotar eles, hein, galera Eu derroto e venho uma esmeralda Não acredito nisso, velho Acho que a gente vai voltar à saga de ficar derrotando esses bichos, velho Na real, eu vou ter que ficar realmente derrotando esses bichos aqui, velho Porque é o único jeito de a gente conseguir esses negócios pra criar o ovo de dragão, velho O problema é que eu tô perdendo muita vida e acabou minha maçã dourada Derrou, galera Espera, vou derrotar eles aqui Calma Nossa, eu não posso ficar com pouca vida assim, não, velho Espera, derrota Derrotei E ó, ele dropou um E não só um, me deixou com pouca vida Tem que tomar bastante cuidado, galera Porque agora acabou todas minhas maçãs douradas Nossa, se eu tivesse deixado guardado algumas Esse é o erro que eu pago na minha vida, rapaz Então, eu vou subir aqui Eu vou encontrar com o meu dragão Pelo fato que eu acho que deve ter alguma coisa lá em cima, velho Porque não é possível Só ter aquele castelo e não ter nada de interessante naqueles baús Deixa eu ver se eu encontro o meu dragão Na real, eu nem sei onde que eu deixei o meu dragão, velho Ele tá por aqui É... 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 Dragãozinho da escuridão Rapaz, eu não lembro onde eu deixei ele, não Acho que eu deixei ele lá do outro lado Tomara que ele esteja lá Aqui? Nossa, eu tenho que tomar cuidado Eu tô tomando muito dano Oxe, cadê meu dragão? Será que eu perdi ele? Nossa, velho Eu não acredito Cara, eu não tô encontrando meu dragão O que é isso? Deve estar por aqui Eu não lembro Eu tinha deixado ele numa planície Tá ali, ó Todo escondidinho Que susto que eu tomei, cara Vai, vamos subir aqui, cara Vai, vamos sair daqui logo E agora eu vou subir aqui com esse dragão Pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Aqui em cima, ó Dentro desses mini castelinhos Não tem nada Nessa ponte aqui Isso Nessa ponte aqui também não tem Opa, tem sim Tem um mini baú ali, ó, cara Pera Dragãozinho estaciona Estaciona Boa, boa Isso Devagarinho Porque eu tô com pouca vida, hein, cara E vamos ver o que tem dentro desse baú Tomara que tenha alguma coisa boa E olha só Agora a gente tem oito Desse negocinho chamado Earth Egg Shell Pra nós criar o nosso dragão O único problema é que A gente tem pouca coisa aqui Pera aí A gente tem um livro aqui pra ler Pera aí, deixa eu ver É, eu ia falar aqui Que tem alguma coisa de interessante Mas não tem nada de interessante Só tava falando que o dragão é da terra Ah, não me diga Que o dragão da The Earth É da terra Agora que eu vou pegar esse baú aqui também, rapaz Oxe, tá difícil de entrar aqui Opa, pegar mais um baú Eita, rapaz Ele tem um machado de netherite E tem aqui Mais desse negocinho aqui Ah, Leo Olha só, cara Eu consigo criar dois dragões da terra Não acredito nisso, velho Agora eu vou sair dessa ilha aqui Porque Nossa, é a primeira vez que eu vejo chover aqui, velho Tá, eu tô chegando aqui Em outra ilha, cara Que eu achei que eu já tinha passado Mas não Eu nunca tinha visto essa ilha aqui, cara Pelo fato que eu tô vendo uns bichinhos estranhos Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó Eita, rapaz Ele tá me atacando Não, para, 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 para Que isso? Tá tirando muita vida minha Ah, eu tenho uma maçã dourada Boa, foge Foge, abê Foge Que isso, cara? Era um bicho voador Não sei o que era, não Dragão, fica aí que eu vou sair daqui, rapaz Pera, sai Nossa, tá até trovejando, velho Que que é isso? Vou até comer esse bolo aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante aqui Será que tem uma passagem secreta aqui atrás? É, não tem, não Ó, tem um baú aqui Não tem nada Que que era aquilo, velho? Deixa eu ver se eu consigo encontrar de novo Era um morcego? Nossa, era um bicho feio demais Ele só tinha uma boquinha só Tá, eu tô quebrando tudo aqui, velho Mas é porque Eu não tenho pá Como é que, rapaz? Tem uma cabeça descolheta aqui, rapaz Aí, aí não dá, né? Aí não dá Alguém foi derrotado aqui, velho E olha só Tá tendo umas explosões lá fora É lá fora que eu não saio mesmo Vou até dormir Agora que eu tô dormindo O que que eu vou fazer, galera? Eu vou investigar essa ilha aqui Eu não conhecia essa ilha aqui, não Eu achava que era a ilha principal Mas não, cara Debrei esses blocos aqui Que aqui sim eu consigo sair mais rápido Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa estranha aqui, cara Tem que tomar cuidado pra não ser derrotado Rapaz Aqui Eu encontrei Que bicho feio Nossa, que bicho feio Olha a cara dele Nossa, que bicho feio Nossa, quem acha ele feio também comenta aqui embaixo Nossa, é aquele bichinho branquinho ali, ó Ah, é um morcego, velho Sei lá o que que é aquilo Nossa, que bicho feio Dragão A gente vai ter que atacar eles Pera A gente precisa atacar eles Urgentemente, dragão Pera, você precisa dar um hit neles Pro meu dragão começar a atacar ele Boa Dragão, ataca ele, dragão Ih, rapaz Ele não tá querendo atacar, não Nossa, que bicho feio Nossa Oh, meu Deus Nossa, que feio Horroroso Nossa Tem um monte disso Que é isso, cara Que isso, velho De que ilha é essa aqui Eu não sei nem que ilha é essa, velho Deixa eu subir aqui Tem uns negócios aqui, ó Tem um baú, velho Eu abri esses negócios Deixa eu ver se tem algum baú aqui Porque eu preciso de itens, velho Cadê? Que isso? Aqui em cima Nossa, que bicho feio Calma, vou derrotar ele Derrotei E veio um negócio pra criar ovo de dragão Deixa eu derrotar mais um aqui, ó Mas tá difícil, hein Esse morcego aqui é invencível Que isso? Eu groto assim É, acabei de passar vergonha, galera Pera aí, pera aí Derrotei ali aqui Não tô conseguindo encontrar aqui O que eu ganhei Irt, não Acho que é do dragão Deixa eu ver Rapaz, eu ganhei de algum dragão aqui, velho Esse daqui eu já tinha, né É, eu acho que esse daqui também é do dragão da terra Então esse daqui eu já vou vazar Eu já vou pro próximo aqui Que é o dragão do gelo Que eu não tenho Rapaz, tem uma lava ali Então a gente vai ter que dar aquela ruchada Por conta que eu quero criar todos os dragões Até agora eu não tenho nenhum, né, velho Ah, não Esse bicho chato de novo não, velho Nossa, além de feio Eles são chatos, velho Ah, meus amigos Não acredito nisso Pô, eles são muito chatos, velho Peraí, não é eles Esses fantasmas aqui, ó Os minis goblins Que isso? Ele ficou gordo do nada Ai, que isso? Que isso, cara? Que isso? Não, eu não consegui ver direito Dragão Meu amigos, foge daqui O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver direito Vou me esconder aqui Nossa, que medo Eu não sei nem o que que aconteceu Que isso? Que bicho feio Ferrou, galera Tô com pouca vida Nem sei nem o que que tá acontecendo aqui E peraí, tem um dragão de fogo Tá me ajudando aqui Ah, é o meu dragãozinho de fogo Ele tava aqui o tempo todo É, eu tô com um coração, ferrou Acho que esse aqui é a FAB Olha só quem tá aqui, galera O meu dragãozinho de fogo Tava o tempo todo aqui Na ilha do gelo Sozinho Coitadinho dele Eu vou até Vou até sair voando com ele, cara Pra ir na ilha principal lá Mas na verdade, galera Eu ia falar que eu ia pegar os dragões aqui Mas eu lembrei que eu já tinha um dragão de gelo Olha só quem tá aqui O famoso dragãozinho de gelo Olha só que bonitinho Eu nem lembrava que eu tinha ele Mas antes preciso pegar todos aqui E agora que a gente tá aqui na ilha principal Eu vou criar todos os dragões Porque agora eu já consegui todos O dragão do vento O dragão de gelo E também o dragão da terra Então vamos fazer todos em seguida aqui, cara Aqui na nossa bancada de trabalho Eu vou colocar todos os ovos pra ser criado, cara E aqui é o primeiro ovo de dragão O da terra E agora o dragão do gelo E agora o dragão do vento E falar pra vocês que tudo isso aqui Deu muito trabalho Então eu acho que merece o like de vocês E se você é novo no canal, se inscreve Porque agora eu vou criar todos os dragões Então eu vou jogar todos esses itens aqui Que eu não vou utilizar E pegar os três ovos na minha mão aqui E colocar um de cada vez aqui, ó Olha só que bonito de ver essa cena aqui Os três dragões um do lado do outro O dragão do gelo, da terra e do vento Os três últimos dragões pra minha coleção E olha só, também eu tenho bastante comida agora Olha só que bonito, ovinho Vou colocar aqui comida pra ele Pra ele aqui também Pra ele aqui também Eu não quero Porque a comida eu não tenho de todos, né Então eu vou ter que comprar Comprar aqui do dragão de gelo Vamos comprar aqui também do dragão da terra E a do vento Nossa, eu gastei toda a minha grana com eles, cara Se eles não me ajudarem como dragão Eu vou ficar maluco, velho Vamos um de cada vez aqui, ó Pode sentar Senta aí Senta aí Então vamos começar com o dragão da terra Que já tá aqui, ó Pronto Come aí, rapaz Cresça Aí, olha só que dragão bonito E agora também já vou colocar aqui Pro dragão do vento Aqui, ó Come, 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 come E cresceu bem no último Olha só que dragão bonito, velho E agora o dragão do gelo Come, 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 come E olha só Os nossos três dragões aqui Um do lado do outro O dragão do vento Eu já vou até montar em cima dele É, eu esqueci que pra montar em cima do dragão eu preciso de uma sela E eu vou ter que comprar a sela com a velhinha aqui, ô velhinha Vende uma selinha pra nós aí, rapaz Colocar sela nesse dragão E deixa eu colocar sela no nosso outro dragão Cadê? Aqui, ó, sela nesse dragão E também uma sela no dragão de gelo Olha só, eu em cima do dragão de gelo Olha só que bonito, velho Eu gostei desse dragão aqui Acho que esse dragão é um dos meus favoritos pelas cores E também temos aqui o dragão da terra Olha só, ele parece um dragão bem bravo, velho E agora, também em cima do dragão do vento E com isso, a gente completou todos os dragões Conseguindo criar todos os dragões aqui do nosso mundo